Vamos de bróis! Deixar em marcha, tirar aqui. A proteção. A irmã tem uma proteção de borracha para não arranhar. Salve para o Manguata da Bróis! A Bróis é muito boa! Gostei! Para essa simulação de trânsito urbano, achei a Bróis bem melhor do que a Twister e a XRE. Só perdeu... Só perdeu para abrir isso. Até agora. Um pouco de trânsito. Um pouco mais de trânsito. E para o Slalom foi a melhor até agora. Mota gostosa, eu nem gostei. Um pouco mais de trânsito. 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 São recom rebelas, com a correção de gola, que a você tem primeiro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.